Secretário Estado, Combatentes, Libertação Nacional, Hato Informação, Neba, G.M.N. Iasalão, Paróquia, Same Vila, Quinta Semana, Ney. Uansoru, Hattete, Hahuus, Fulan Abril, Tinan, Ney, Tofulan, Setembro, Número Veterano, Nebe, Halona, Crédito, Rodisai, Beneficiário, Ma Programa, Governo, Hamuto, Krihum, Idarecim. Parte, Sira, Crédito, Rodisai, Sire, Neuma. Número Veterano, Município, Manufahi, Nebesai, Beneficiário, para o sistema crédito, agradecerá ao Governo para a política, onde a dia se lembrou e considerar o pensão no Bessimo o suficiente. CREDITO, HALO, UMA, HALO, NUEGOCI, UMA, TURU, UMA, AMNI, HALO, FAT, NUBE, NUBE, AMTEN, AMTEN, SEAR, HALO, PARA ANESSE, BATIDACARIC, BELE, PO AMAMAYRUA, BELE, USICELA, AMNI, UANSIR, AMNI, UANSIR. Eu sou de você. coordenadores da Secretaria de Estado do Instituto do Instituto do Instituto do Instituto de Mesociologia O Sistema Crédito Neracic é um serviço de cooperação no governo ralo o Banco Nacional Comercio Timor-Leste, BNCTL, o de facilita veterano cira crédito remontante orçamento dolar americano riunida e dolar americano riun do anulo resenida. Cidade a Fatima, Dilma Suzeite, GMN.